Continuamos ao vivo aqui no centro de Timbaúba Está chegando aqui agora o Bloco Vaca Tolada O Bloco Vaca Tolada hoje saiu lá da Rua da Mangueira E está percorrendo nesse exato momento a Rua Doutor Sebiades Rumo a rodoviária de Timbaúba Em seguida o Bloco volta lá pela Rua Nova E acesso à Rua da Mangueira E o Rinaldo está chegando aí, vamos conversar com o Rinaldo Mais uma vez, bom dia Rinaldo A gente está aqui de novo, bom dia Bom dia ao pessoal do Coisa de Timbaúba Está aí, Vaca Tolada na Rua Quem está em casa não dá tempo, a gente vai até os correios Aí volta lá para a Rua da Mangueira, lá tem o Lutinho e Banda E domingo tem de novo Vaca Tolada com a Banda Bebidó Eu quero vocês lá Ô Rinaldo, esse bloco, ele vai ficar lá na rodoviária Ou vai dar o retorno aqui pela Rua Nova? Não, a gente vai dar o retorno agora e voltar para a Rua da Mangueira Que lá tem Lutinho e Banda Quando terminar aí a Banda Tamira está tocando Aí tem Lutinho e Banda daqui a pouco E no próximo domingo, no próximo domingo tem Vaca novamente? A gente tem a ressaca da Vaca com a Banda Bebidó Saindo da Rua da Mangueira de novo, 10 horas da manhã 10 horas da manhã? 10 horas da manhã, vamos para lá Então aproveita e convida o povo Vamos embora pessoal Domingo na Rua da Mangueira, ressaca da Vaca Tolada Obrigado Coisa de Timbaúba Carnaval 2020 E aí O que você tá no meu pé? O que você tá no meu pé? O que você tá no meu pé? Travete, 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 travete Tchau, tchau.